Mas afinal, cadê o furacão? E aí pessoal, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo, mais um de carona comigo. Vou virar a câmera aqui pra frente, vou pegar a estrada e a gente vai bater um papinho sobre esse furacão que era pra ter chegado aqui na Flórida esse final de semana, mas não chegou. Ainda bem, vamos lá? Vou virar a câmera aqui e vamos comigo. Pois é pessoal, tô saindo aqui da casa de um cliente e tô indo pra outra agora que fica um pouquinho longe. Tem aí mais ou menos 25 minutos pra dirigir até chegar lá. Então a gente vai bater esse papinho, falar sobre esse furacão. Deixa eu só ir ali fechar esse portão. Pronto. O portão é fechado pelo código no portão que eu digito ali. Mas vamos lá. Deixa eu só dar uma ré aqui que a gente já conversa. Bom, então é isso. Eu gravei um vídeo aí no sábado. No sábado, acho que foi no sábado de manhã. Falando pra vocês sobre esse furacão Isaías que tava chegando aqui na Flórida. Né? Tava previsto pra chegar, mas é claro, a gente tinha algumas... Ainda algumas informações da meteorologia de que seria... De que seria apenas um tropical storm, né? Que seria uma tempestade tropical. Com a possibilidade de chegar como furacão categoria 1. O que não seria tão grande coisa, né? Mas, né? É, seria uma expectativa. E pra ser bem sincero, Por ser início de agosto, Né? Estamos agora... Agora que hoje é dia 3 de agosto. Então, esse... Esse ano de furacão talvez seja um pouquinho mais movimentado. Né? Pra ajudar um pouco, né? O 2020 tá muito calmo, né? Tá muito tranquilo, né? Então, pra poder agitar as coisas um pouco, Esse ano tende a ser... Algumas previsões disseram que esse ano vai ser intenso de furacões. Né? E realmente já tivemos o primeiro aí. Pelo que eu me lembre... Pelo que eu me lembro... É... Dos outros furacões que eu já peguei aqui. É normal a gente, antes de ter um furacão maior, Ter um... Um pequeno ou um que passa meio perto. Como aconteceu agora esse do Isaías. Opa! Tem uma iguana aqui. Bom, deve ter passado, eu acho. É... Então, eu espero que eu esteja errado, né? Mas, sei lá. Esse furacão Isaías que passou bem... Passou bem perto. Mas, como eu falei, apesar de ter sido um furacão fraco, né? Se fosse chegar aqui ia ser categoria 1. Ele, na verdade, chegou, mas ele subiu pra cima. Mais lá pra... Pra North Carolina, os estados mais do norte. Pra Flórida. Passou raspando a Flórida. E subiu mais pro norte. Então, ele tá chegando lá. Parece-me que com categoria 1. Não é tão grande as coisas. Mas, ele raspou a Flórida. Então, esperamos que ele não tenha vindo a abrir caminho para os outros furacões que estão vindo aí nessa temporada. Como eu falei, essa temporada de furacão, esse ano, parece que estão dizendo que vai ser um pouco intensa. E, realmente, já começou a dar sinais, né? Por ser início de agosto ainda. Já tivemos um aí que passou perto. Aí, ó. Vou pegar um pouquinho de chuva aí. Acredito que o áudio vai ficar comprometido. Porque o barulho aqui no teto do carro vai... Vai atrapalhar um pouco. E também a imagem pra vocês, né? Aí não vai ficar tão legal. Eu vou ter que deixar o orientador de parabrisa ligado. Mas, enfim, pessoal. Escapamos desse furacão, então, Isaías, né? Pra falar bem a verdade pra vocês. Pra ser sincero. Depois do vídeo que eu fiz no sábado. Eu estava esperando, realmente, que fosse ventar. Mas nem ventou muita coisa, não. No sábado mesmo, eu até soltei pipa com a minha filha. Foi até divertido. Não choveu tanto. Choveu um pouco também, mas não muito. Não choveu uma meia horinha, parou. Depois choveu mais uma meia horinha e parava. Então, não foi nada... Nada assustador. Não choveu nem perto de furacão. Simplesmente uma... Parecia uma chuva normal que a gente está tendo, inclusive, agora também. De época de verão. Então, foi um alarme falso esse furacão. Mas vamos ver, né? Vamos ver se... Se aí os próximos... Se os próximos não... Não... Se os próximos vão... Ser diferentes, mas esperamos que não. É, como eu falei... Esse ano já está bem... Bem complicadinho para a gente ter ainda furacão, para ter que lidar, né? Mas, enfim... A pessoa aqui da Ford, nós estamos até meio que acostumados, né? A lidar com a presença ou a possibilidade da chegada de furacões. Temos aí toda uma infraestrutura que nos dão informações sobre a situação, se vai ser necessário fazer a evacuação ou não. E, enfim... A gente fica bem tranquilo, porque se for um caso mais sério, um furacão mais sério chegando e for necessário a gente sair, as autoridades vão nos avisar. É claro que o sensacionalismo da televisão não podia faltar, né? O sensacionalismo da televisão, que vende notícias, né? Para a gente... Para a gente estar desinteressada em saber o que está acontecendo. Então, a notícia de furacão gera busca pela informação, né? Então, eles aproveitam para poder realmente fazer reportagens... Como eu também estou aqui fazendo, né? Um vídeo. Mas, como eu gosto de falar do nosso dia a dia, como o furacão faz parte, eu tenho que falar também. Então, esse furacão foi só realmente uma marolinha, como um certo personagem falou algum tempo atrás no Brasil. Foi só uma marolinha, não chegou nada aqui para nós. Eu estou indo agora para outro cliente que fica meia hora daqui, como eu falei. Então, um pouquinho de trânsito ainda. Aqui eu estou dirigindo na Federal e o S1, em direção ao aeroporto de Fort Lauderdale. Inclusive, eu vou passar na rodovia que é ao lado do aeroporto. É que vai estar chovendo, está chovendo, então não sei se vai dar para vocês verem muita coisa. Mas, eu vou passar bem na lateral aqui do aeroporto. Um aeroporto que, inclusive, eu trabalhei na outra época que eu morei aqui. Eu trabalhei por quase dois anos para a companhia Delta Airlines. E eu gostava, falar bem a verdade, gostava. Eu acho que até comentei também em alguns vídeos aí para trás. Eu gostava bastante de trabalhar no aeroporto, apesar de não ganhar bem. Mas, pelo fato de estarem no meio dos aviões e no aeroporto o dia todo, eu achava interessante. Então, esse é o aeroporto que eu trabalhei em 2000. É, de 2000 a 2001. Na verdade, eu saí do aeroporto depois dos atentados de 11 de setembro. Na verdade, na semana dos atentados, nós não voltamos mais a trabalhar no aeroporto. Porque os aeroportos ficaram parados e aí tiveram algumas reestruturações de todo o pessoal. E a gente, eu pelo menos, decidi não voltar. Alguns voltaram, ficaram tempo, depois saíram também. Mas eu decidi não voltar mais para o aeroporto. Porque eu estava em uma outra empresa de padaria. Eu estava fazendo pão. Aí decidi não voltar para o aeroporto também. Mas o aeroporto que eu estou comentando, vou passar bem aqui do lado e vou mostrar para vocês. Se a chuva permitir. Olha aí, eu estou quase... E você já vê as placas, o International Airport. Para ir para o aeroporto, aqui, olha. Então, na verdade, para ir para o aeroporto, eu teria que ir reto. Mas quando eu não vou para o aeroporto, eu vou, obviamente, vou só passar ao lado dele. Então, eu pego essa saída aqui, olha. Para poder ir até o meu próximo cliente. O cliente que eu estou tentando... Estou tentando vender também a reforma da piscina dele. Para quem viu aí o meu último vídeo de reforma de piscina. A piscina dele também está precisando de reforma. Eu estou tentando convencer ele. Ele está meio... Ele está meio... Segurando um pouco. Porque ele acabou de comprar a casa. Está reformando a casa toda. E ele não quer gastar com a piscina agora. Aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem. Mas o aeroporto está bem aqui do lado. Do lado esquerdo. É que está chovendo. Talvez não dê para vocês visualizarem tanto. Mas esse aeroporto eu trabalhei quase dois anos aí. De começo de 2000 até quase final de 2001. Isso há quase 20 anos atrás. É, praticamente 20 anos. Porque eu comecei e já fez 20 anos. Trabalhar aqui no aeroporto. Mas daí eu saí de 2001. Isso aqui é uma coisa que eu... Que eu sempre admirei. Aqui nos Estados Unidos. Inclusive eu quero fazer vídeo em relação a... A esses itens também. A esse item também, no caso. Quero incluir esse item em um dos vídeos que eu estou pensando em fazer. Que é sobre as rodovias aqui. O sistema viário aqui. Que eu acho que é uma coisa fantástica. Como são feitos os cruzamentos. Não temos cruzamentos com semáforos. Não temos... Enfim. Vou fazer um vídeo mais completo falando sobre isso. Olha só. Tem um aviãozão grandão aqui do lado. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Esse deve ser um 747. Quatro turbinas. Eu gostava para caramba de trabalhar nesse aeroporto. Bom, deixa eu me concentrar na estrada aqui. Já eu volto. Olha só que beleza. O que é a flora? Vocês viram? Dois minutos atrás estava chovendo. Agora já temos sol. O céu está praticamente azul. Estou na mesma rodovia. 595. Acabei de passar o aeroporto. Vocês viram aí. Só parei mesmo. Dei um pause para poder... Para poder colocar aqui o telefone no local. De novo, de volta aqui. Sem ter risco. E agora aí. Já estamos com sol. Tempo... Tempo limpo. Tempo aberto. É um pouquinho de chuvisco ainda, né? Porque o asfalto está molhado. Então os carros passam e se respingam. Está vendo no vidro? Mas chovendo mesmo não está mais. Ainda bem. Então é isso, pessoal. Queria dar esse toque. Como eu fiquei de voltar e dar informações sobre como ficou o furacão. Então resolvi fazer esse de carona aí rapidinho comigo. Para vocês... Para eu atualizar e dizer que realmente o furacão ainda é bem. Só foi um alarme falso. Esperamos que essa temporada realmente fique só nesses alarmes falsos, né? Porque senão esse ano vai ser complicado ter que lidar com o furacão também. Mas como eu falei no início do vídeo. Eu não sei não. Eu estou desconfiado de que vamos ter ainda mais alguns furacões. Tomara que eu esteja errado. Tomara que as previsões também estejam erradas. Mas segundo algumas informações da previsão. Vai ser uma temporada bem atípica com o número de furacões. Mas é claro que eu falei isso. Praticamente todos os anos eles falam isso. Mas é porque eles querem vender notícias. Vender clique. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui então. Daqui a pouco eu chego já no meu cliente. Só queria bater um papinho rápido com vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se não é inscrito. Deixe o seu comentário, sua pergunta. Seu like. Sugestão de vídeo também eu aceito. Assim que vocês tiverem sugestão porque eu faço algum vídeo diferente. Estou aceitando sugestões, tá bom? Abraço, pessoal. Até a próxima. Não deixe de visitar aí o canal de inglês da minha esposa. Que eu vou deixar todos os links na descrição. O meu aplicativo de classificados que eu também lancei aqui nos Estados Unidos. Enfim, veja a descrição e veja mais informações sobre o meu... Inclusive meus contatos. Se vocês quiserem entrar em contato direto comigo. Abraço. Até o próximo vídeo.